Música Meu código para trabalhar como entregador na Uber Eats Chama, não tá piscando, tá gravando Vem que vem, deixa seu like maroto Se inscreve no canal Vitão da Intruder Vamos que vamos Tô gravando esse vídeo porque Eu arrumei o PC, rapaziada Arrumei o PC e logo os vídeos não voltam Então, sucesso É isso, rapaziada PC arrumadinho, troquei o processador Foi isso que não funcionava mais Então, já era, né Agora só vamos, vamos Tem uma toca doida aqui, ó Com a jaqueta do iFood ainda Aí a chave, hein A Uber Eats também podia dar, né Uma sugestão, né Podia dar a jaqueta, já dar A bag Eu vou cortar aqui Arrastei o carro me deixasse eu cortar, né Só se eu fizer uma Ó, queria cortar aqui, mano Não, cara, por que que eu faço? Vou pôr ali ou vou pôr aqui? Será que dá pra me cortar aqui, né? Não, que eu cortar no mercado ia sair lá na frente Mas não É É isso, rapaziada Aqui eu posso, tô arriscado a tomar uma multa aqui Só esses caras tomaram uma multa aqui A viatura tá ali na frente, não Ô moço, se bem que você podia um pouquinho mais pra frente, né Isso, moço, só agradece Só agradece, moço Só agradece Já vai por aqui, ó Caminho novo aí pra vocês, rapaziada Chama Aí só, rapaziada Troquei o processador Agora o PC tá Zero bala Voltar a edição dos videozão Chave Porque tá ligado, né Tá ligado como é, né Vai cá Que é difícil, rapaziada Você ficar sem PC, mano É difícil Ainda mais no final de semana Nossa, mano É É É osso, hein Vai, motoquinha Me passa, vai Vai no final de semana Vou parar aqui na frente Que é melhor Parar atrás do motoquinha Chamando Tá piscando Tá gravando É isso Quinta-feira Dia 2 de maio Depois do Feriado do dia do trabalho Depois do feriado 10 minutos pra chegar no tram Aí sim, hein Vai que o sinal vai abrir Vai botar aqui O meu orgulho Me tirou do jardim É É isso, rapaziada Chama Aqui tem esses carrozinha Que agora tá meio que horário de pico Então Só vamos Se esse carro vem com o farol alto Atrás da gente Corta mais É isso aí CT Policinha De trânsito Tá filmando, filho Tá filmando Tá incomodado Vai atrás da minha moto Ó a CRV Com a casseta É meio ano ligado Depois só vai É Tipo isso, né É isso, rapaziada Logo, logo Os edizão volta Chama No Tá piscando Tá gravando Como que vamos Sexta-feira Vem na garupa do Vitão Aí Já se inscreve no canal Já deixa seu like Maroto Já compartilha Rapaziada Só vamos Mais um vídeo aí Pra tá fortalecendo Caral Fechou aqui Mas Eu queria que fechasse aqui Só vamos Esse vídeozão É isso Coisinho da massa Talvez amanhã Já tem vídeo novo No canal Que meu PC Voltou a funcionar Rapaziada Então Só alegria Só alegria Vai esquentadinha No motor, né Olha o cachorro Queria saber O que que buzinou Pra cima de mim Mas Sei lá Deve ter sido Sei lá Quem Abre um Fecha o outro Meu Deus Quem tá jogando Farol alto Atrás de mim Eu vou esperar Eu vou esperar Que melhor O cara Correndo Colando Atrás de mim Ah, ele que eu passo Eu vou nessa Eu vou nessa Só vamos Fazer um racho Com ela Só vamos Ai, minha perna Vai assim mesmo Quem já abriu Sabia que abri É isso Rapaziada Tá parado De filmar Aqui Porque Tchau 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 E aí